Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Android. Hoje eu separei para vocês uma aplicação, eu estava procurando no Play por algumas aplicações interessantes e eu encontrei essa aplicação que vamos falar hoje, ela se chama Smart Walk e ela é uma espécie de GPS estelar, ela nos dá posições das estrelas, dos planetas, isso em tempo real. Bom, aqui, essa aplicação é paga, então se você realmente tiver interesse por ela, você vai precisar fazer um pagamentinho por ela, mas nada tão exagerado não pelo que a aplicação tem. Para quem gosta de astronomia, de planetas, estrelas e tudo mais, satélites, é uma aplicação bastante interessante. Vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre a interface e sobre as ferramentas da aplicação e na segunda parte do vídeo nós vamos lá na área externa, na rua, para fazer uma filmagem aí no pôr do sol. Então a gente consegue lá mostrar a lua e o sol e aí vocês vão ver aí na realidade como funciona a aplicação. Então aqui em cima nós temos o botão para o compartilhamento, então você pode tirar aí fotos e tal e fazer o compartilhamento aqui com as suas redes sociais, enviar por e-mail, por mensagem, certo? Temos também aqui uma linha que ao correr aqui a mão, você muda aqui o visual para H-Alpha, Visible, Raio-X, Raio-Gama. Então você pode escolher aí uma melhor tipo de visualização aqui da sua tela, né? Eu vou deixar aqui em Invisible. Nesse outro botão aqui abaixo na lupa nós temos aqui um botãozinho de localização aí dos elementos. Então aqui nós temos o primeiro que são as constelações. Temos aqui várias constelações, né? Nós podemos, por exemplo, aqui, clicar aqui em Câncer. Ela já nos mostra aqui a constelação de Câncer. Temos aqui também por planetas, por exemplo, aqui tem também o Sol. Se você tocar aqui no Sol e aqui nessa denominação abaixo, nessa informação abaixo aqui, né? No índice de informação, você tocando aqui, você vai trazer a imagem mais próxima, né? E você vai ter aqui algumas informações, né? Ela é em inglês, né? O aplicativo é todo em inglês, né? Para quem domina o inglês não vai ser, assim, o maior problema. Temos também coordenadas, lá. Outras informações aqui. Né? Algumas outras... outros textos e outras informações. Então vamos voltar. Temos também aqui nebulosas, que você pode... Estar também trazendo aqui para olhar informações. Todos os elementos da tela, você também pode ampliar, né? Porque às vezes ele... Dependendo da distância, ele não amplia muito. Temos também aqui por estrelas. Se você quiser, por exemplo, localizar apenas a estrela, você pode também... Tocar na estrela e ela traz aqui a constelação a que ela pertence. E a última opção aqui de busca são os satélites, ó. Então são aqui os satélites em atividade, os que não estão mais em atividade, estão lá vagando pelo espaço. Você pode colocar aqui... Clicar, né? E ele vai trazer aqui informações... Pra você. Às vezes ele demora um pouco pra localizar, né? Porque ele usa a... Internet. São vários também aqui. Então você escolhe aqui... Em específico. E se você quiser... Ter mais informações a respeito do satélite, você... Toca nele e você... Acessa aqui as informações... Na lateral. Bem. Opa! Isso aí sem querer da aplicação. Bem. Bem, aqui então no outro canto... Nós temos aqui algumas... Outras coisas, né? Temos o Live Sky. Que volta aqui pra tela. Temos aqui o Help. E temos aqui os Settings. Os Settings são configurações. Aqui você pode escolher algumas configurações. Sobre o visual. A magnitude do visual. As constelações. Você pode colocar aqui os visuais... Vou puxar aqui um pouquinho. Você pode escolher aqui os visuais... Que você vai dar aí pras constelações. Só os pontos... Pontos ligados, olha. Ele já faz os pontos ligados. Só a representação. Ou todos juntos, né? Os pontos e a representação. Por exemplo aí da constelação. Ou do signo. Temos outras configurações que você pode fazer, né? Visão pra visão noturna. Ou não. Aí você define qual você acha que fica melhor. Aqui nesse reloginho no canto. Nós temos o... A data e hora atual. E quando você abre aqui o reloginho. Você tem aqui uma régua na lateral. Onde você pode ir avançando. Ou retrocedendo os anos e as horas, ó. Você vai tendo uma visão de tudo girando aí no universo, né? E aqui em cima você nota que enquanto eu rolo. Aqui também o... O cronômetro vira na razão dos minutos. Eu posso tocar aqui, por exemplo, no ano. E... Avançar aqui... Mais rapidamente, ó. Então vai mudando aqui o ano e as constelações rodando aí. E tal. Bem... Da aplicação é o que eu gostaria de falar, assim, aqui no local. Vamos agora pra segunda parte pra fazer a demonstração lá fora, né? Mostrando aí a lua e o pôr do sol pra vocês. Bem, pessoal. Nessa segunda parte, então, do vídeo, vamos mostrar pra vocês aqui um pouco da... Na prática, né? Da aplicação do... Starwalk. Então nós temos aqui a lua. Temos Saturno. Nessa direção. Aqui nós temos a linha do horizonte que já vem anoitecendo. Né? Se subirmos aqui, vamos pegar aqui outros planetas, né? Temos Marte aqui, né? Um pouco acima da lua. Abaixo também pegaremos outras estrelas, outras constelações. Se eu virar o oposto... Nós vamos pegar aqui algumas outras constelações. Eu vou colocar em realidade aumentada aqui, só pra mostrar pra vocês um pouquinho. Ó, eu estou aqui na rua. Vou voltar lá na posição da lua. Ok? Ó, conforme eu movimento. Então nós temos a lua aqui. E temos Saturno aqui embaixo. Vamos até o pôr do Sol. Ele vai mostrando as constelações. Satélites. Você pode clicar aí nos satélites. E aqui do nosso outro lado. Chegamos ao pôr do Sol. Vejam que o Sol já está aqui abaixo da... Da nossa linha, né? Já não está mais no nosso campo de visão. Mas ainda no céu. Se vocês olharem assim no céu aqui... Ao nosso... A nossa frente. O Sol já se pôs. E está... O finalzinho da tarde. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado... Da aplicação, da dica. Compartilhem aí com os amigos. Dê um joinha nos vídeos. E até o próximo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí